Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, órgãos de comunicação da Casa, peço a todos desculpas pela minha voz gripada. Quero saudar os representantes do segmento artístico brasileiro que estão aqui hoje, alguns deles, Falcão, Fagner, Osimeire, representando tantos outros nesse plenário, que participam da mobilização para aprovação da PEC da Música, para a qual damos nosso total apoio e restrito.